Tchau! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou Fabio Zé Cardoso e eu sou Inês Barbosa Eu e a Asker também E esse é o canal... Não Existente! Volta a vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Muito bem-vindos! Oi, galera! E hoje estamos começando mais uma vez um vídeo novo Hoje vai ser um vídeo bastante engraçado Pessoal, é o seguinte... O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito diferente A gente vai sortear Pra ver quem vai maquiar E quem vai falar Por exemplo Eu vou ser a maquiada Então a Aksa vai ficar atrás de mim E ela que vai me maquiar As mãos delas vão ser as minhas Então ela vai fazer uma participação especial Sim, do nosso produtor livre maravilhoso Alice Alice Não Não Eu pego essa entrada Tá bom Nós iremos... Vamos sortear então aqui Vamos sortear quem vai maquiar e quem vai ser maquiado Vamos ser maquiado Gente, esse aqui não foi combinado Foi sorteio, tá? Sorteio! Agora vamos ver quem vai maquiar ele Vamos ver quem vai maquiar ele Vamos ver quem vai maquiar ele Ai meu Deus Ai meu Deus É marmelada isso ai A Julia, minha própria esposa dele vai maquiar ele Ai meu Deus Maravilha Adorei, já começou a maquiada Você vai Vai ser maquiada Quem vai ser maquiada Maquiada Marmelada 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 A Yáspera vai ser maquiada Tá, a Yáspera vai ser maquiada Com certeza eu vou maquiar né Aqui, eu vou maquiar Vamos fazer isso Vamos fazer o que isso daqui vai dar Entrando Olha a maquiagem Será, nós iremos usar Delineador Batom E sombra né Não quero mais Então vamos ver Vamos começar pela sombra A sombra Vamos começar pelo tom cinza E a sombra Não, não, melhor vinha Melhor vinha É Cinza não Eu não sei se o meu vai ser azul, amarelo e preto Você passa isso bem na sobrancelha Pra realçar Isso E dentro do olho também Você que tem o olho preto Você consegue realçar É dentro do olho Isso Principalmente Fecha o olho Porque tá muito complicado O meu espantão Entendeu? E eu to sentindo Passa bem no treino da testa Pra ficar só desassado Entendeu? Aí você vê Isso Isso Bem onde sai o chifre Na boca também É bom Eu to com o olho fechado Isso Dentro do olho Que começa a ficar legal Porque né A sombra A minha sombra nunca termina Esse é o pior É o pior Ó a sombra interna Aí você Coisa ser Poder e a dor O Senhor Jesus Poder e a dor Poder e a dor É o pior Pior Você segura na mão de Deus E segue E segue Meu Deus tá linda Olha assim Calma Você pega Abre bem o olho Não Fecha Tem que fechar Eu cortei De ficar com o bebê Né Isso Aí você controla mesmo Pra ser O delineador Isso Ai meu delineador Deve ficar mara Tá bom Isso E você passa um lado só Não precisa dele Aí você vem pro outro É E você passa no nariz Porque o que? Não O delineador no nariz Isso O delineador Tem que passar uma Na pálpebra Pra realçar a sombra Calma Devagar Bem Meu Deus Você pega Faz um biquinho Não Passa no seu No seu Você faz um biquinho É E passa bem no meio Pra depois você espalhar Uhum Isso Entendeu? Isso Tomara né gente O importante é enfiar dentro da nariz O importante é arrasar É arrasar Isso Isso Passar no queixo Tem que passar no queixo Pra desfazar a barba Isso Eu não tenho Eu ia Então é isso pessoal Essa foi a nossa maquiagem de hoje Com a participação especial do live Espero que vocês tenham gostado do rosto Deixa o seu like Compartilha Então é isso pessoal Se você gostou do nosso vídeo Como ele mesmo falou Curte, comenta, compartilha Se inscreve aí no nosso canal Tá bom? Na nossa fanpage também Curte lá Facebook.com.br Canal no Instagram TV E aí você deixa seu like Vai estar nos fortalecendo cada dia mais Então pessoal Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau